Existem tantas palavras no dia a dia que é super comum que algumas delas, né, acabem se perdendo quando o assunto é realmente entender o seu significado, não é mesmo? E pensando nisso, hoje a gente separou um tempinho pra poder te explicar sobre um termo que é super especial e aquece o nosso coração. Você sabe de quem é que eu tô falando? Gente, tô falando do cafuné. E claro que eu não posso esquecer, né, já no começo daquele vídeo, deste vídeo, fazer aqueles pedidinhos super carinhosos de sempre. Então, pessoal, curte esse vídeo, deixa o nosso coração quentinho, comenta aqui embaixo e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já fez isso? Então, bora pro tema de hoje. Roda a vinheta! E afinal, o que é cafuné? Bom, cafuné, ele é um substantivo masculino, né, termo esse utilizado quando a gente deseja se referir a um ato de carinho. Aquele onde a gente coça a cabeça de alguém com super cuidado. A toa esse também, que geralmente acontece, né, pra fazer a pessoa dormir e demonstra todo um afeto especial. Eu, particularmente, vou confessar pra vocês que amo receber um cafuné. E vocês? Vale frisar também que essa prática, ela costuma ofertar a quem recebe uma sensação muito gostosa de relaxamento. Inclusive, por geralmente ser um carinho, né, que vem de alguém com quem a gente já tem uma certa intimidade. Origem do termo cafuné. Em uma análise de etimologia, aquela onde a gente coloca pra pensar sobre a origem e a história das palavras, o cafuné, ele teria surgido com base em um idioma de origem africana, que é o quimbundo, que é muito comum, né, nas regiões lá da Angola. Outra teoria dos estudiosos nessa área é que a palavra, ela possa ter origem entre os indígenas, mais especificamente da tribo dos Bororós. De toda maneira, é inegável a ligação dessa palavra, né, com os brasileiros. Inclusive, é uma das palavras que não podem ser substituídas em outro idioma. Super interessante, né? Isso representa a ligação regional da palavra com o Brasil, sendo quase um patrimônio imaterial do nosso país, pelo tanto que ele se popularizou e se tornou parte do nosso dia a dia. Afinal, quem não sabe o que é cafuné, né? Curiosidades sobre cafuné. E além do fato de não haver uma tradução certa pro termo em outros idiomas, nem mesmo no inglês, há outros fatos que são super curiosos que a gente pode citar sobre ele. Um exemplo disso é que, pra além dos seres humanos, a prática do cafuné também é presente entre os animais, como, por exemplo, os macacos. E uma coisa que é muito legal é que existem várias formas de expressão em todo o reino animal e que a gente ainda pode compartilhar de algumas delas, né, nesse processo de busca por afeto e, claro, a consolidação das relações pessoais, não é mesmo, pessoal? E nós esperamos muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós fizemos ele com muito carinho, né? Tanto como se faz um cafuné em quem ama. Mas antes de ir, não deixe de se inscrever no canal, nos deixar aquele like que aquece o coraçãozinho, é tipo um cafuné pra gente, e também comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema. Além, claro, de nos deixar sugestões, porque a gente tá de olho sempre. Por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima e eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau.